Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 33 minutos. Vendedora é importunada sexualmente por idoso enquanto trabalhava em loja no centro de Fortaleza. Crime foi filmado. Colisão entre caminhão e moto deixa a mulher morta em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. O JC 24 horas já está no ar. Vendedora é importunada sexualmente por um idoso na loja em que trabalha no centro de Fortaleza. O caso foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima arrumava produtos quando o idoso entra na loja e encosta na mulher. Ao perceber o ato criminoso, um homem que estava no estabelecimento empurrou o idoso e conseguiu imobilizá-lo. Uma testemunha disse que a vítima ficou em estado de choque e preferiu não registrar boletim de ocorrência contra o idoso que foi liberado. A Secretaria da Segurança Pública disse que investiga o caso. Uma colisão entre um caminhão e uma moto deixou uma mulher morta na CE 187, na saída de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. O caminhão seguia sentido Ipu e estava atrás de dois veículos, quando tentou realizar uma ultrapassagem indevida e ficou de frente com a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Com a colisão, a condutora da moto, identificada como Maria Cristina Pereira de Souza, de 46 anos, morreu na hora. O condutor do caminhão, identificado como Daniel Gomes Pereira, de 26 anos, permaneceu no local e foi encaminhado para a delegacia de Tianguá. Por meio de notas sobre este caso, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem, de 26 anos, foi preso em flagrante, suspeito de homicídio culposo no trânsito. Esta edição do JC 24 Horas fica por aqui. A gente se encontra daqui a pouquinho, ainda na nossa programação, no intervalo do Hoje em Dia. Até já!